Crime esclarecido, justiça decreta prisão temporária de casal que teria matado moradora de rua grávida para roubar bebê que seria levado para a Itália. Vítima foi encontrada morta na zona rural de Paraibuna com sinais de parto forçado e parte do corpo carbonizado. Criança e suspeitos ainda não foram encontrados pela polícia. Em intolerância, em Caçapava, morador é agredido na frente da filha de seis anos com pauladas e chutes na porta de condomínio. A agressão teria sido motivada por discussão em área de lazer com dois visitantes do local. Foi registrada por uma câmera de segurança. Infrações político-administrativa, vereadores de Caçapava aprovam por unanimidade a abertura de comissão que pode resultar na cassação do prefeito Fernando Diniz, do PV. Frio de congelar, congeada e temperatura abaixo de zero. Campos do Jordão registra a madrugada mais fria do ano. Os termômetros marcaram menos 0,6 grau. Paulista da segunda divisão, Águia do Vale, São José, se prepara para estrear na segunda fase da Bezinha contra a novidade do grupo, time do Mauá. Cinema Solidário, no quadro Notícias do Bem, você vai conhecer um projeto em Taubaté que oferece oficinas para jovens e adultos apaixonados pela sétima arte. E conteúdos cheios de efeitos fazem um maior sucesso na internet. Esses são os principais destaques desta quinta-feira, 12 de julho. E você confere a partir de agora. Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Um crime bárbaro que chocou os moradores de Paraibuna no início do mês foi esclarecido pela polícia civil. Mas ela continua à procura do casal suspeito de assassinar uma mulher grávida para fugir com o recém-nascido. A prisão temporária dos dois já foi decretada pela justiça. A vítima, que era moradora de rua e usuária de drogas, havia sido acolhida pelo casal com a promessa de entregar a criança logo após o parto. E pra isso receberia, então, um nó na garganta, né, Rose? Apenas 500 reais. Na delegacia de Paraibuna, o casal suspeito de assassinar a mulher grávida e roubar o bebê pode entrar por esta porta a qualquer momento. A prisão temporária de 30 dias já foi decretada pela justiça. Nicolas Rodrigues e Maria Terezinha são de São José dos Campos e foram identificados após a mulher tentar registrar a criança no cartório da cidade. Duas mulheres e um rapaz vieram até o cartório de Paraibuna tentar registrar uma criança, já com a criança no colo. Porém, o cartório se negou ao registro, pois não havia nenhum documento de hospital. A suspeita disse que teria nascido na roça, em um local írmã dessa cidade, por isso não haveria um registro. Porém, o cartório exigiu que passasse no posto de saúde para que obtivesse uma declaração de nascido vivo. Ao chegar ao posto, o pessoal da saúde pediu exames para a suspeita. E ela se negou a fazer exames e voltou para São José. Câmeras de segurança registraram a suspeita com os dois amigos, indo até a unidade básica. A própria secretária de saúde atendeu Maria Terezinha, que chegou com o bebê no colo. Em seguida, fomos verificar se realmente ela era do município. Se ela estava cadastrada, se ela fazia parte de morar em que bairro, por que ela não veio, o que aconteceu, onde fez o pré-natal. E percebemos que ela não era do município. A enfermeira disse que ela não morava neste bairro e que em nenhum momento ela passou por lá. E quando percebemos que isso daí não era uma realidade, nós negamos o DNV para ela. Espera que nós não íamos dar o DNV, então ela disse que iria ao juiz. Eu falei que sem problema nenhum, ela fosse ao juiz, reivindicando a necessidade que ela tinha de ter o DNV. E o bebê estava com ela? Estava bem? Estava com ela, estava bem. Ela também aparentemente estava bem, não demonstrava nenhum sofrimento, nenhuma característica de puépera. O que nos deixou mais alerta foi isso. Nossa, ela não parece uma puépera. Segundo a secretária, a mulher disse que a criança havia nascido em 29 de junho. O corpo da grávida foi encontrado por pescadores dia 4 de julho, em uma estrada rural próximo à represa de Paraibuna. Ele estava parcialmente carbonizado e com a placenta ao lado. A vítima foi identificada como Leila dos Santos, de 40 anos de idade. Ela era moradora de rua em São José dos Campos e há pelo menos três meses vivia na casa dos suspeitos. Segundo a polícia, Leila já havia combinado com o casal entregar a criança logo após o nascimento e receberia em troca cerca de 500 reais. Segundo o delegado, Maria Terezinha não pode ter filhos. Uma dessas três pessoas já foi moradora de Paraibuna. Então a gente conseguiu localizar, identificar com o pessoal da cidade, conseguimos a qualificação dessa pessoa. A partir dessa pessoa, conseguimos também a qualificação do outro rapaz e a qualificação da suspeita. Então localizamos em São José dos Campos, tanto esses dois amigos e que confirmaram realmente que a Maria Terezinha, com a ajuda do namorado, fizeram o parto da criança e estão com a criança realmente. Segundo a informação desses amigos, a Leila, que era moradora de rua, era usuária de crack e a suspeita bancava o uso de drogas dessa vítima. O senhor acredita que a intenção do casal era realmente assassinar a vítima? Bom, isso será confirmado durante as investigações, porém essa é a hipótese mais plausível, uma vez que o corpo foi encontrado carbonizado. Então como eles colocaram fogo no corpo, realmente a gente está levando em consideração essa hipótese. Maria Terezinha teria outro marido na Itália, para onde a polícia também acredita que ela pretendia fugir com a criança. O casal vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e parto suposto, que é registrar como seu o filho de outra pessoa. A pena pode passar de 30 anos de prisão. O ser humano mesmo, a maldade que aumenta cada dia mais, acho que o pessoal tem que rever as leis, dar uma reforçada para melhorar, até para o Brasil mesmo, porque o negócio está feio. Ninguém merece, ela pode ter os problemas dela, os defeitos dela, mas não é justo. Prisão perpétua, não tem outra coisa que é muito absurdo. É uma pessoa sem coração. Os vereadores de Caçapava aprovaram por unanimidade a abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito da cidade. Fernando Diniz, do PV, foi denunciado por infrações político-administrativas como precatórios não incluídos no orçamento desse ano, abuso do dinheiro público na contratação e pagamentos irregulares de pesquisa qualitativa e negligência com dinheiro público na contratação de uma organização social no Departamento de Saúde. A CPI tem 90 dias agora para apontar um relatório que pode pedir a cassação do mandato do chefe do Executivo. Por meio de notas, o prefeito informou que assim que for notificado sobre a comissão, vai responder todas as acusações e ressaltou que sempre agiu dentro da legalidade. Uma decisão da Justiça de Aparecida suspendeu o processo seletivo para a contratação de profissionais de saúde aberto pela empresa GAMP, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, que recentemente assumiu a gestão do setor de saúde da cidade. A juíza Luciene Belan Ferreira Alemã acatou o pedido do Ministério Público, que apontou irregularidades no edital. O valor do contrato com a Prefeitura é de R$ 14,2 milhões e tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais cinco. Por meio de nota, o Grupo GAMP informou que em comum acordo com a Prefeitura, acatou a decisão da Justiça e vai realizar um novo processo seletivo em Aparecida. A Prefeitura também, por nota, disse que os serviços nesse período não serão prejudicados. E ainda em Aparecida, a Prefeitura vai ser obrigada a comprar medicamentos para pacientes diagnosticados com diabetes. A medida foi uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois que o morador da cidade entrou com o processo requerendo que o município disponibilizasse os remédios para o tratamento da doença. De acordo com a decisão, se o Poder Público não comprar os medicamentos, a multa diária vai ser de R$ 500. Por nota, a Prefeitura de Aparecida disse que vai cumprir a decisão. Depois do intervalo, Serra congelada, Campos do Jordão registra a temperatura abaixo de zero. Madrugada de hoje foi a mais fria do ano. E ainda a discussão termina em violência em Caçapava. Homem é agredido a pauladas após desentendimento em um condomínio da cidade. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutos. O Bande Cidade está de volta em instantes.